... daquele famoso questionário que aplicavam os escritores perguntando por que você escreve. E até hoje eu não encontrei nenhuma resposta melhor que o poeta Carlos de Mandei Andrade deu quando perguntaram a ele por que você escreve e disse que eu escrevo porque eu sou escritor. Eu acho que funciona assim também. Eu tento não resolver na literatura nenhum problema particular que eu tenha. E sim, eu parto para aquela ideia de contatos. Eu não sou um contador de história muito com base naquilo que eu disse sobre na infância de ouvir gente contar histórias. As histórias de ontem da fé não tem o menor detalhe. Eu tenho a impressão que se eu soubesse de fato o que eu escrevi, eu não escreveria. Então a tentativa, na verdade, é de imaginar histórias com personagens que eu vejo na rua, eu necessito da rua para escrever, e ter um momento em que eu sinto que eu devo começar a escrever. Sem nenhum controle, eu vou descobrindo a história à medida que eu escrevo. Eu sou uma escritora mais antiga, eu sou muito artesanal, eu escrevo à mão em cadernos ainda. Então eu sequer posso pensar como um escritor profissional. Eu sempre digo o seguinte, eu faço literatura por paixão. Eu ganho dinheiro fazendo os roteiros de cinema e de digital. Isso me libera das angústias de não ter grana sendo escritor no país como o Brasil. Isso nunca me aceitou. Eu escrevo porque eu gosto e quando eu quero. Eu não espero ter leitores. O único leitor que eu espero agradar sou eu mesmo. Então, nesse momento, eu começo a escrever e contar uma história que eu não sei qual é. Eu estou contando para mim ela. Se eu achar que essa história ficou ruim, eu tento publicar. Se eu achar que ficou ruim, ou eu destruo, ou eu guardo a história dos melhores tempos. Eu não sei o caso, Marina. Eu não sei... É um dia que eu...